E o ministro Luiz Fux se reúne em audiência de conciliação para chegar a um acordo sobre a permanência do livro Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato na rede pública de ensino. O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental alega que o livro contém elementos raciais. O ministro Luiz Fux recebeu representantes do Ministério da Educação e do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental para audiência de conciliação para saber se o livro Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato, usado nas escolas públicas do país, contém elementos raciais. A reunião durou cerca de três horas, mas não chegou a um acordo final. Antes do início da audiência, o diretor do Instituto de Advocacia Racial falou que o Programa Nacional Biblioteca na Escola não pode financiar livros que contenham preconceitos raciais. O Programa Nacional Biblioteca na Escola diz que você não pode financiar livros didáticos com expressões de preconceito e estereótipo. O que você tem que fazer é conciliar isso, que é o que o ministro Fux chama a atenção, na vedação ao racismo e na liberdade de expressão. É buscar qual é a conciliação. O que não pode é jogar isso na sala de aula e achar que não tem problema nenhum. O autor do mandado de segurança no Supremo explicou que outras obras que são financiadas pelo poder público também estão sendo analisadas para saber se há um possível tratamento preconceituoso. Nós trabalhamos com política pública de Estado antirracista. O que é uma política pública de Estado antirracista? São livros que você tem que trabalhar para desconstruir racismo, desconstruir preconceito, desconstruir discriminação. Esse é o objetivo que a gente tem como política pública na educação. O que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo outros exemplares para ver se se adequa a política pública do Estado. Nós não estamos falando se se adequa ou não, se é ruim ou se é bom. Nós estamos vendo se atinge o objetivo do Estado. Depois da audiência, o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação disse que o parecer do Conselho Nacional, que estava sendo questionado, atende às normas da política de educação do país. O que há é uma reafirmação, inclusive pelo ministro, a respeito do parecer número 6, que dá as orientações que o Ministério da Educação acredita que o Conselho Nacional da Educação dá ao Brasil. Primeiro, o combate a qualquer forma de discriminação e de racismo é a nossa posição. E segundo, o combate a qualquer forma de censura. Então, essas duas coisas que estão no parecer do Conselho Nacional da Educação número 6, eles prevalecem e o que o ministro Fux nos orienta é que venhamos a nos reunir, inclusive com a outra parte, para verificar como as orientações desse parecer devem ser melhor implementadas pelas escolas brasileiras. Para o ministro Luiz Fux, o resultado foi positivo. As partes envolvidas na audiência vão se reunir no Ministério da Educação para um consenso final. Na realidade, não emperrou absolutamente nada. Pelo contrário, a reunião foi tão proveitosa que começaram a surgir novas perspectivas de solução de outros problemas que não estavam tratados nesse mandato de segurança. Então, o ambiente se tornou tão otimizado que eles resolveram realizar uma nova reunião entre eles no Ministério da Educação, basicamente para implementar todas as políticas públicas que já foram estabelecidas no parecer do Ministério da Educação em relação à questão racial, que vai muito além da proibição de livros de conteúdo racial.